Mas sabe que o Arlindo é nervoso? Será? Esses dias o compadre dele foi lá na casa dele para tomar um chimarrão, chegou lá e estava só a mulher em casa. E começou meio a se assanhar e contar umas historinhas, umas historinhas, e de repente a mulher já embravou. Da hora que o meu marido chegou em casa, eu disse, quero contar para ele, você vai vir. Ele disse, não, não, compadre, esqueça, esqueça, compadre, esqueça. E você mandou. Lá numa altura da estrada, o Arlindo vinha vindo, se encontrou com o compadre, boa tarde, compadre, boa tarde. Ele disse que eu com o chapéu na mão, ia aqui, anô. Chegou em casa e disse, mulher, o que que deu com o compadre que encontrei ele assustado ali para lá? Você nem sabe. Ele queria a tua espingarda emprestada, eu disse que não empresto. Ah, por que que não emprestou? Ele é muito meu amigo. Da cá com o Arcanço, ele empresta para ele. Passou a mão na espingarda, ia levando erguida assim, quando ele chegou numa curva da estrada, olhou lá no fundo, o compadre, indo com o chapéu na mão, ele ergueu e disse, tá aqui, compadre, aquela que o senhor quer, me espere de entrega. Não, 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 não.